Sou Thiago Horta, parceiro e fotógrafo do Quinto Andar, vou mostrar pra vocês esse apartamento que está disponível à venda Ele fica na rua Canuto Saraiva, no bairro Moca, zona leste de São Paulo Esse apartamento ele está à venda Pra quem está buscando um apartamento com espaço, essa é a oportunidade Estou mostrando aqui pra vocês a sala A gente tem uma lareira aqui, olha que incrível Olha essa varanda Olha que vista incrível Livre, livre, livre Tem os prédios, mas está longe Aqui embaixo dá pra gente ver o Neninho Tem uma quadra de piscinhos ali E tem a piscina ali à esquerda Legal, né? É uma varanda bem espaçosa Comprida, né? Eu diria E aqui é a sala A direita aqui é o espaço pra mesa de jantar, né? E à esquerda aqui eu tenho a entrada do apartamento Entrada social Aqui à direita fica a cozinha E à esquerda o rol dos dormitórios Tem esse armário aqui na entrada Aqui eu tenho três dormitórios Os três primeiros da esquerda Laranda Laranda É uma suíte, né? Aqui na frente à esquerda eu tenho um closet Olha que legal Tem bastante espaço Com gavetas e tudo Aqui é o banheiro Tem uma banheira Uma super ducha Aqui, ó A varanda É isso Primeiro dormitório Vamos pro segundo Aqui é a suíte master Eu já mostro No meio do caminho aqui eu tenho outro armário Outro closet Aqui o segundo dormitório Suíte Esse não tem um closet, né? O closet é aquilo que eu mostrei ali Antes de entrar no... É a mesma lista No segundo quarto Todas as portas da varanda Tem aquela persiana embutida Esse é o banheiro da suíte Aqui atrás eu tenho um box de vidro E uma super ducha Também Então é isso Essa é a segunda suíte O banheiro tá aqui O closet dessa suíte Tá aqui fora, ó No corredor Também dá pra fechar essa porta aqui E abrir uma porta aqui do lado É só uma ideia Aqui é a suíte master Bem espaçosa A vista da varanda aqui é a mesma Da sala Até pra ver ali, ó Incrível, né? Aqui é a esquerda Tem um banheiro O banheiro tá adaptado com barras de apoio Isso é muito importante Uma super ducha gas Também Aqui de frente eu tenho um closet É grande esse closet Ele tem até uma varanda Que é a mesma vista ali do quarto Bacana, né? É isso Essa é a suíte master E os outros dois dormitores Vou mostrar aqui a cozinha Tem esse acesso aqui Pela cozinha E aqui do outro lado também tem acesso Que é onde fica a mesa de jantar Aqui, né? Aqui também tem acesso Aqui também tem um lavabo, ó Um detalhe bonito desse estulejo E aqui é a cozinha O proprietário tá tirando alguns móveis ainda Aqui, ó Tem a dispensa Uma cozinha bem grande, ó Gabinete Aqui eu tenho a área de serviço Bem espaçosa também Tem varal de teto O aquecedor do gás Aqui eu tenho um banheiro de serviço E aqui tá o tanque É um tanque grande Tem instalação pra máquina de lavar A entrada de serviço é por aqui É isso Mostrei o imóvel todo pra vocês Tchau 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 Tchau